Todos a bordo, a visita vai começar! Meninos, vamos colunhar uma visita de estudo? Sim! Adorava visitar o pavilhão do conhecimento. Gostava de ir à quinta pedagógica. Quero ir ao museu da marioneta. Eu sou fã do estilo rococó do Palácio Real de Calus. O outro cenário é o local deslumbrante. Dois sítios, como vamos escolher? Podemos fazer uma votação. Mas, primeiro, devíamos saber mais sobre cada um dos locais. Para isso, vamos fazer uma webquest. Uma aventura na web. Agora, escrevam este endereço nos vossos computadores e comecem a navegar. Bom trabalho!